Para ouvidos internacionais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mantém otimismo em relação às ações nestes quase dois anos de pandemia no Brasil. Mas aqui no país, o tom é outro, e ele enfrenta constantes desgastes políticos. Em painel virtual durante o Fórum Econômico Mundial, Paulo Guedes afirmou que há espaço fiscal para reagir a uma terceira ou quarta onda de Covid-19. Estamos prontos com o protocolo se a crise de saúde se agravar. Estamos prontos para lançar novamente. Todos os programas foram muito bem-sucedidos, de preservação de emprego, de crédito, as transferências diretas. Este economista da Fundação Getúlio Vargas, especializado em contas públicas, diz que para adicionar novas despesas, só com a aprovação de um orçamento emergencial no Congresso. O espaço aberto pela PEC dos Precatórios, ele foi direcionado uma boa parte justamente para o pagamento do Auxílio Brasil. E tem uma série de outros recursos que estão comprometidos com emendas e tal, tudo mais. Quer dizer, o governo teria que redirecionar muitos gastos dele para poder atender a pandemia e mesmo assim ser insuficiente. Guedes ainda afirmou que a inflação não será transitória e é um problema no mundo todo devido à falta de insumos na cadeia produtiva. No Brasil, o IPCA fechou 2021 em 10,06%, a maior taxa dos últimos cinco anos, e está previsto em 5,09% este ano. Os bancos centrais estão dormindo na pista. Eles deveriam estar conscientes. E eu acho que a inflação será um problema, um problema real muito cedo para o mundo ocidental. No Brasil, porque tivemos experiências prévias muito trágicas com a inflação, nos movemos rápido. O que o ministro não disse é que fatores locais também explicam a alta da inflação, como a política de preços da Petrobras e o aumento dos preços da energia elétrica e dos alimentos, além do dólar em patamar elevado. O Banco Central começou a subir a taxa de juros num momento em que a gente estava ainda com a pandemia muito acentuada, o nível de atividade muito baixo, e subiu demais a taxa de juros. Até que a gente está vendo agora como o nível de atividade está baixo, não só por causa da pandemia, mas agora ajudado, auxiliado por esse comportamento da taxa de juros, que impacta o custo dos empréstimos, o custo do crédito para trabalhadores, para empresários, para todo mundo. O discurso otimista de Paulo Guedes visa passar uma boa imagem do controle fiscal brasileiro ao público internacional. Já por aqui, as falas ganham uma conotação política, com o objetivo de aumentar a popularidade do governo em ano eleitoral. Para este cientista político, caso seja necessário, o governo tem força para aprovar uma nova medida emergencial contra a pandemia no Congresso. Mas ele acrescenta que hoje, a força da superpasta de Paulo Guedes é muito diferente daquela pregada nas últimas eleições. Ele foi perdendo o protagonismo porque o presidente Bolsonaro, nesse ano de 2022, tem um apetite voraz por votos. E esses votos implicam em liberação de recursos. E quem está dando o apoio ao governo é o Centrão. E a gente sabe que os partidos ligados ao Centrão são partidos que têm um apetite por fatias dos recursos públicos e que têm também apreço pelos cargos. Então, nesse sentido, há um braço de ferro, muitas vezes, entre Paulo Guedes, uma equipe técnica, e os políticos que visam, neste ano de 2022, especialmente as eleições de outubro.